Música Preso em Minas Gerais, um homem suspeito de abusar da própria enteada aqui no Rio de Janeiro. Vem chegando ele, Denis Queiroz. Boa noite, Denis. Boa noite, Hernani. Boa noite a todos. Olha que história. Uma família da Zona Norte aqui do Rio de Janeiro está passando. Uma criança de apenas oito anos era abusada pelo padrasto há pelo menos quatro anos. E aí a família descobriu tudo. Sabe como, Hernani? Ela passou a ter um namoradinho da mesma idade dela e esse homem teve uma crise de ciúmes. O que despertou, então, a atenção da família. Depois disso, ele fugiu. Foi para Lagoa Santa, em Minas Gerais, mas a equipe do doutor Luiz Henrique Marques conseguiu encontrá-lo. O doutor da DECAV, Delegacia de Proteção ao Adolescente, à Criança e Adolescente. Doutor, muito obrigado pela participação. Fala para mim aí o perfil desse homem, um pedreiro, né? Que era casado há cinco anos com a mãe da garota. Boa noite, boa noite, Hernani. Me preparando aí para enfrentar esse garrafamento também. Realmente, a investigação veio aqui para a Delegacia, nós iniciamos a investigação. No curso da investigação, foi possível apurar que, além da enteada, no passado, esse suspeito, que ainda é suspeito, ele teria violentado sexualmente também de uma sobrinha, um caso antigo, que hoje já está até prescrito, e preocupado com o andamento do inquérito policial aqui na DECAV, o suspeito preferiu, achou melhor, fugir para o interior de Minas Gerais, Lagoa Santa, uma região rural, próxima a Belo Horizonte. Mas a investigação não parou, continuamos a investigar e foi possível localizar o suspeito nessa região. Foi decretada prisão temporária, uma prisão ainda temporária, de 30 dias. Pode ser renovada e pode ser decretada prisão preventiva, que é por prazo indeterminado. Ele foi encontrado, preso, em depoimento, nos causou uma surpresa, ao alegar que, na verdade, a menina, uma criança de 9 anos de idade, na verdade, teria assediado o investigado suspeito. Um abraço, né, doutor? E com relação à menina, ele tinha uma relação com ela ali, elas escondidas, né, como se fosse um namorado, como se os dois tivessem um relacionamento. Isso é um alerta aí para as mães que se casam pela segunda vez, né, que têm filhas do primeiro casamento? É, é fundamental observar o comportamento dessa criança, desse adolescente. Havendo mudança de comportamento, é interessante procurar um profissional, é interessante procurar a DECAV, que é uma delegacia especializada em atendimento desse tipo. Doutor, e com relação a essa investigação aí, ele, esse homem, ele confessou o crime? E o que é que ele falou para o senhor? Ele alega espontaneamente que realmente cometeu, né, esses atos de abuso sexual, alegando que, na verdade, ele foi assediado pela essa criança.